Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Matheus Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui com vocês De parkour, então só bora gravar Vou entrar no parkour Aqui, né, gente Quem quiser me adicionar, meu nome tá aí Matheus Fernandes 1 Se quiser me adicionar pra ajudar comigo Só mandar o nome De vocês aí nos comentários Então tá bom Eu acho que eu tô um cadinho Na frente Eu achei que eu tava Na frente Parece que eu já joguei esse parkour Tá, gente Eu já pego Ótimo Só bora Vamos correr com a azul Ai Credo Ótimo 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 Tá, galera Eu acho que não tem que fazer nada Eu acho que não tem que fazer nada Esse barulhão, né? Eu acho que é a forma de artifício Ótimo Ótimo Eu acho que vai pedir Só de forma de artifício Ótimo 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.